Música Se a gente entender que esse público, o público jovem, é o público de amanhã e é o consumidor de amanhã, não são as pessoas que têm uma outra mentalidade, trazer a experiência deles, aquilo que eles estão escrevendo, estão imaginando para o futuro, para poder desenvolver, realmente é uma coisa que nós, da nossa geração, não conseguimos fazer. Então, tem uma importância fundamental, acho que envolver e da forma que está sendo feito aqui, quer dizer, é uma forma onde você cria o ambiente para que essas pessoas possam interagir, e que possam trocar experiências nas várias áreas do conhecimento em tecnologia, para, assim, entregar o seu projeto da forma como eles imaginam. Olha, é lógico que nós temos até uma ação aqui para identificar novos talentos, e identificar experiências que possam ser utilizadas por nós no banco. Isso é uma fonte, não só para o Banco do Brasil, mas para todas as empresas que estão visitando aqui o evento. Então, é uma fonte, fonte de inspiração, uma fonte de busca de novas experiências, justamente para atender as necessidades dos nossos clientes e das pessoas, de modo geral. Sem dúvida, a história toda de desenvolvimento tecnológico de grandes empresas, tem o exemplo bem recente do Facebook, de um curto espaço de tempo, uma empresa que está valendo o que está valendo. Então, tem tudo a ver, tem ideia criativa que realmente cai, atende a necessidade das pessoas, tem toda a condição de fazer sucesso, de ganhar dinheiro e se desenvolver. É lógico que dentro de um evento dessa magnitude, você precisa ter também fundos que queiram investir, fundos de capital de risco, que queiram investir nas ideias, que entendam que as ideias são viáveis, para poder justamente criar as condições favoráveis para que os empreendedores consigam entregar os seus produtos, da forma como sonharam. Obrigado. Obrigado.